Olha, um idoso, um idoso, mais um caso, mais um caso, um idoso teve um carro furtado na manhã de hoje no conjunto Vieira Diniz, o veículo estava estacionado na calçada dele. Acompanhe com o repórter Águia o carrinho do rapaz, rapaz, se locomover, o carrinho do senhor, isso é imoralidade. A quantidade de roubo, de assalto, coloque uma proteção veicular, coloque um rastreador. Se o golzinho tivesse com rastreador, já tinha dado certo. Vamos acompanhar com o repórter Águia, traz pra gente, Águia, traz pra gente. Estamos aqui com esse cidadão que amanheceu o dia recebendo a informação de que o carro dele, que estava aqui na frente da casa dele, foi roubado por volta das cinco e meia da manhã. Foi isso que aconteceu? Agora, foi cinco e meia da manhã que eu me levantei, eu vi uma zoada. Mas... Ele já estava aqui assentado, depois que eu abri o portão e que eu olhei, o carro não estava. Oxe, mas rapaz, foi... Eu vi o cara roubando o carro, meu irmão. O seu carro é um gol quadrado, lembra da placa do carro? É, M, M, N, setenta e sete, cinquenta e oito. Que ano é o teu carro? Oitenta e nove. Oitenta e nove. O seu carro sempre dormiu aqui na frente? Depois do calçamento que fizeram e disse fazer as calçadas, até agora calçada nada. E também mexeram num carro do seu vizinho, né? Pô, é. Numa caminhoneta dele que ele tem, ele saiu aqui agora, ainda agora, e vocês viram aí. Então quer dizer que era cinco e meia da manhã quando roubaram o teu carro? Eu estava, eu me levantei, me liguei atrás, me sentei e eu vi a zoada. Mas pensei que fosse o vizinho aqui na frente. Sempre tem dois carros aqui, ele mexe direto aqui nos carros. O senhor não imaginava que seria o seu? Não. Aí, depois que eu vi o portão aqui, eu olhei e eu digo, oxe, foi o meu carro. Quer encontrar seu carro ou ver seu carro por aí? Liga para que número? É, nove, oito, meia, quarenta e um, onze, vinte e três. Repete. Nove, oito, meia, quarenta e um, onze, vinte e três. E o senhor agora tem que ir na central de polícia e fazer o boletim? Fazer o boletim lá. Como é o seu nome? É, Holanda e conhecido por Josézinho. Josézinho, o seu carro está no seu nome ou está no nome de alguém? É nome. Está no seu nome? É. Diga o seu nome completo. José das Graças de Holanda. José das Graças de Holanda. Holanda, é. Bom, se você está em casa acompanhando aí a nossa programação e está vendo a imagem desse veículo, um Gol quadrado, e ele estiver circulando por aí, entre em contato com a polícia através de número um nove zero. Eu acredito que a polícia em breve vai localizar esse automóvel. É do cidadão para que ele possa fazer os seus serviços domésticos, né? Eu acredito que o senhor já é aposentado, né? Não. Mas o carro é para a família e ia resolver os problemas? Esse mesmo é o senhor reformado. É reformado. Há vinte e seis anos. Há vinte e seis anos. Já contribuiu na segurança. E não esperava ser roubado na frente de nada. É, aconteceu isso comigo. Mas é isso. Bom, a gente agora vai aguardar que a polícia se manifeste para ver se encontra esse automóvel. E, sem sombra de dúvidas, vai ser localizado ainda hoje. Entre em contato, um nove zero. Com imagens de Gilmar Vieira, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Muito difícil de localizar não, pessoal. Então, quem visualizar esse golzinho aí desse senhor, pelo amor de Deus. Agora eu já sei para que pegaram. Isso aí foi a galera da gangue da Macharé, que agora o que é que eles estão fazendo no modo desoperante? Pegando carro antigo, que é para despistar, para ir fazer loja. A galerinha lá do... Todo mundo já sabe de onde é, né?